Inclusive, né, uma das coisas legais que você tá vendo aqui agora é que são... Já passou de 365 dias de mandato, né? Claro. E aí, como é que tem sido pra você? E tem 65 dias de mandato mais um pouquinho depois. Mais um pouquinho, ou na verdade é quase 15 meses, né? Olha só. Quase 15 meses de mandato. 15 meses de batalha. Batalha sem... Como é que eu vou te falar? Sem alívio. Deu nem pra respirar, né? Já entrou. Já entrei no meio da guerra, a guerra da pandemia, que foi uma guerra gigantesca, né? E não bastasse isso, São Pedro naturalmente também manifestou a sua alegria com a minha chegada. Depois de uns anos aí bem devagar nas chuvas... Tivemos dois dilúvios. Tivemos o dilúvio do ano passado, que entretanto foi um dilúvio fraco perto do dilúvio deste ano. O dilúvio deste ano foi o maior nos últimos 30 anos. Ele começou e durou quase dois meses, né? Não, foi quase dois meses direto. Foi quase dois meses direto. Quase dois meses direto. Teve um sábado à noite que começou a chover e parecia que não ia parar nunca mais. Vocês já leram 100 anos de solidão? Não, mas eu não sei o que é. É um livro muito bonito do... Vai dar spoiler? ...Gracia Marques. O grande livro do Gacia Marques. Acaba assim, a cidade acaba com chuva. Vai chovendo, chovendo, chovendo sem parar e saem as formigas. Eu já estava pensando que iam sair as formigas. Foi muito tempo. Porque era um negócio assim... Comparável. É mais assim, desesperador. E aí o rio sobe. Aí você não sabe se ele vai encostar na Ponte Vermelha, se ele não vai encostar na Ponte Vermelha. Se encostar na Ponte Vermelha, tem que fechar o trânsito todo por ali. Já é uma medida isso que vocês têm lá. E você também tem que acompanhar o mergulhão. É. O mergulhão costuma lagar. A lagar. E não nos esqueçamos do córrego Santa Luzia. Também. Porque às vezes ele sai da Ponte Vermelha, né? Esse ano ele saiu em dezembro. Tinha bastante tempo que eu não saí. É. Ele é histórico, né? É. Ele dá um tempinho, dois anos, tal, volta. Nós estamos tentando resolver isso. E o bairro industrial, né, gente? O bairro industrial. A nossa Holanda, né? É a nossa Holanda. Mas nós vamos achar uma solução holandesa. Então, eu vi recentemente você falando que vai dar uma solução para aquilo lá. Mas aquilo lá era um brejo, né? Tipo, aquilo ia estar abaixo do nível do... Não, aquilo é abaixo do nível. Ali é uma coisa muito interessante, que eu também não sabia, mas aprendi. Quando houve a retificação do Rio Paraibuna, que foi em meados do século passado, porque quando chovia muito, o Rio Paraibuna chegava, sabe aonde? Na Getúlio Vargas. Ah, já me falaram isso, que ele vinha aqui. É, não, tem fotos extraordinárias ali na parte baixa da Marechal, Alfield. Então, o Rio Paraibuna gostava do centro de Rio de Fora. Que doideira. Aí, o que aconteceu? Fizeram uma retificação, estouraram uma pedra que tem ali perto da Praça da Estação, que o rio ali era mais baixo. Ah, tá. Então, com isso... Era mais raso, né? Exatamente. Facilitava eles transbordar. Fizeram esse negócio. E aí, fizeram uma curva. Sabe onde é a FIENG? Sim. Ali tem uma curva. Aquela curva foi feita de propósito, que é para segurar a velocidade ali. Sim, para atenuar. Só que o povo resolveu morar ali. Então, era ali o lugar do transbordamento. Entendi. Mas as pessoas, elas escolhem onde morar, por exemplo, em costas, assim, com um ângulo quase reto. Porque a pessoa vai e mora... Uma parede, né? Uma parede, é. Ah, digo isso de passada em pessoas que não têm, às vezes, nem escolha, né? Mas é por essa razão. Isso que a gente tem que compreender. As cidades brasileiras, elas materializam a desigualdade da sociedade. Então, a pessoa mora onde ela pode. É onde consegue, né? Aí pega cidades igual aqui em Minas, que quase tudo é morro, né? É morro e brejo. Morro e brejo. Então, você mora ou no morro ou no brejo. Quando chove muito, o que acontece? O morro cai e o brejo alaga. Esse ano tivemos alguns... Eu não ouvi falar de deslizamentos. Tivemos deslizamento muito aflitivo num lugar que sempre desliza, que na roda... Mas chegou a ter vítima? Não. Esse ano... Esse é o grande... A grande vitória nossa. Nós atravessamos essa estação de Luviana sem nenhuma morte. Graças a Deus. Sempre chovia muito, sempre tinha muitos deslizamentos. É, mas nós conseguimos. A Defesa Civil funcionou muito bem. Nós conseguimos. Olha que coisa triste. Nós tivemos que interditar quase 150 residências. Na hora de ser? Não, não. Pela cidade. Ah, pela cidade. Pela cidade. Aí não tem ninguém desabrigado, porque a família... Ou tinha um parente. É, alguém foi para a casa de um parente. Ou então nós tínhamos um programa também de aluguel social, auxílio moradia. Nossa, você pode alocar isso para o municipal? O municipal. Pô, que dá hora. 600 reais. Aí nós colocamos algumas pessoas em hotéis. Outras pessoas, então, foram pagar aluguel. É, ué. Por isso que é importante eu vir aqui, porque muita gente não sabe. Isso não dá mídia, né? Essas coisas não aparecem, não aparecem. Não se fala. Olha. Aliás, esse tipo de coisa, você vai mexer assim, obra pluvial, por exemplo. Nenhum prefeito quer mexer com isso, né? Porque assim, depois o cara esquece que tapa o buraco, não pede voto, né? São milhões mesmo, por exemplo. Só para você ter uma ideia, ali no bairro Serra Verde, que também aluiu, né? É uma cratera lunar que você tem ali. O bairro quase que foi inteiro, buraco adentro. Aí nós estamos fazendo lá uma obra, começamos na semana passada. É uma rede, na verdade, que é o escoamento da represa lá do Poço Dantas. Ela vem chegando até o Rio Paraibuna, né? Você tem que ter o vertedouro. Qualquer represa tem que ter. Aí ele arrebentou tudo. Nós estamos fazendo a obra. A obra é nada menos que 4 milhões e meio. Olha só. Hoje, nós conseguimos licitar e vamos contratar uma obra histórica, que é a drenagem da Vazia de Benfica. Vazia de Benfica também é uma área muito sacrificada. Deu uma chuva mais forte, a água entra na casa das pessoas. Eu fui lá várias vezes e vi isso. Então, agora nós licitamos 2 milhões e meio. Então, se você for somando assim... É papo de milhão, né? É muito dinheiro. É papo de milhão para cima. E é um negócio que assim... Acabou 100 mil, 200 mil, não tem mais. Muitos prefeitos não querem fazer, porque depois a gente pede voto para aquilo ali, né? Pois é, mas aí você tem que pensar. Para que eu estou aqui? Eu disputei 4 vezes para estar aqui. Eu, na verdade, vocês falaram. Eu fui reitora. Eu sou, na verdade, é isso que eu sou. Eu sou professora universitária. Eu sou pesquisadora. Então, eu estou aqui, gente, para fazer o que é necessário. Então, esse é o ponto. Então, pode até ser que eu entro para a história, que é a prefeita que mais enterrou. Obra. Mas essa é uma obra absolutamente imprescindível. Nós estamos nessa cidade... Está empurrando a barriga aí há anos, né? Essa buraqueira. Essa buraqueira, mano. Essa buraqueira. Por quê? Porque a cidade...